Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o show de Zé Vaqueiro termina em tiroteio e muita correria em uma cidade no Ceará. Também vou mostrar pra vocês que o cantor Felipe Amorim acabou que caiu em cima do palco e a imagem é forte, diga-se de passagem. Mas antes do meu dia, o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada. Um canal mais atualizado que esse você não vai encontrar em campo nenhum, velho. Esse é o terceiro vídeo do dia e eu fico muito feliz em poder estar trazendo conteúdos pra vocês atualizados diariamente. Por isso que é muito bom você ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho de notificações. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Felipe Amorim. Ele estava se apresentando, velho, em um show na cidade de São Benedito, no Ceará. E aí, ele acabou que caiu do palco, velho. A imagem é forte pra caramba. Eu achei, velho. Vejam. E aí, ele acabou que caiu do palco, velho. 3, 2, 1... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o cantor Felipe Amorim caindo do palco. Mas graças a Deus que não aconteceu nada demais com ele, velho. Porque uma queda dessa aí pode quebrar uma perna, um braço do cara, sei lá. E aí o cara tem que ficar vários dias sem fazer show. Pois é, rapaziada. E outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro. Ele estava se apresentando no carnaval de Beberibe, no Ceará. Quando de repente começou, ó, o vé ali, disparos de arma de fogo e ele teve que encerrar a apresentação. Veja o vídeo aí para logo depois eu mostrar pra vocês um trecho da matéria que saiu lá no G1, um dos principais sites da Rede Globo. E aí o cara tem que ficar com ele. E aí o cara tem que ficar com ele. O show de Zé Vaqueiro interrompido após disparo de arma de fogo no carnaval de Beberibe, no Ceará. O show do cantor Zé Vaqueiro foi interrompido na madrugada deste domingo 19, após disparo de arma de fogo na área onde o público estava. O caso aconteceu durante a festa do carnaval de Beberibe, no litoral do Ceará. A Polícia Militar do Ceará informou que acerca da denúncia relativa a disparo de arma de fogo, o fato está sendo apurado, a corporação permanece à disposição, deve ser ancionada via telefone 190. Mediante alguma ação suspeita, o cantor e a prefeitura do município não comentaram o caso. Pois é, rapaziada, como vocês viram, muito lamentável essa situação aí. Graças a Deus, que segundo informações até esse exato momento aí, não aconteceu nada demais com ninguém. Eu estava olhando para cá, porque a câmera parou de gravar. Mas enfim, rapaziada, essas foram as duas informações aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau!